do regimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa... Sobre a mesa de requerimentos, número 11.583, de 2018, da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, requer seja encaminhada à Procuradoria da República e Minas Gerais pedir de providências para que o recurso proveniente das multas por descumprimento de contrato aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, seja aplicado exclusivamente no sistema ferroviário do Estado. Em votação ao requerimento, a deputada Marília, se é de acordo com o deputado João Magalhães, e esse deputado permaneça como se encontra, está aprovado o requerimento. Requerimento 11.584, de 2018, turno único, requer seja encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, pedir de providências para que seja mantida a operação do ramal ferroviário do desembargador Drummond, também conhecido como ramal Pissarrão, constante da concessão da estrada de ferro Vitória Minas, considerando-se que sua desativação, que teria sido solicitada pela empresa Vale, traria grandes prejuízos para a malha ferroviária do Estado de Minas Gerais, autor Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Em votação ao requerimento, o deputado Marília Campos estiver de acordo, e o deputado permaneça como se encontram, está aprovado o requerimento, indago aos deputados e ao deputado e à deputada, se desejam fazer o uso da palavra, cumprida, passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Celino de Citrocel, ele requer, seja solicitado ao DENIT, a instalação de dois quebra-molas e dois radares, próximo ao Pôr Zangadeiro, BR-116, quilômetro 216, e também próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Itaipé e Novo Cruzeiro, em votação ao requerimento, os senhores deputados que o aprovam, a deputada Marília Campos estiver de acordo, o deputado João Magalhães e o deputado João Leite, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento do deputado Celino de Citrocel, está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da deputada Marília Campos, do deputado João Magalhães, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerro os trabalhos.